É, meus amigos, eu não queria jamais estar na pele do Bolsonaro, por diversos motivos. É evidente porque ele é um maluco, desesperado, que imagina que pode e deve fazer tudo pelo poder. E segundo, porque todos os crimes que ele cometeu durante toda a sua carreira política têm vindo à tona. E agora é só um tic-tac até o mandato dele como presidente da República acabar, para que o genocida brasileiro acabe na prisão. O problema é que uma comissão formada de forma independente por juristas, incluindo, inclusive, o jurista Miguel Reale Júnior, que foi responsável por fazer o pedido de impeachment junto com a Janaína Pascoal, com todas aquelas informações que a gente sabe que não tinham tanta substância em relação ao pedido de impeachment contra a Dilma. Ele, que coordena esse grupo de juristas, enviou para a CPI da Covid-19 uma lista contendo pelo menos sete possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro. Alguns desses crimes, inclusive, já foram até citados por mim aqui no canal. Eu já trouxe, inclusive, outras fontes em relação a isso. Como eu ainda estudava direito no início do ano de 2020, eu falei sobre o que a lei dizia, trouxe, inclusive, leis nessa área pelo próprio presidente Bolsonaro, decreto de lei, na verdade. E agora, com essa informação e entrevista cedida à Globo News, pela manhã da última quarta-feira, o jurista Miguel Reale Júnior, junto com a comissão de juristas que fazem parte desse relatório com ele, apontaram os crimes que a gente vai trazer para vocês aqui agora. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se você deixar lá para o final, você esquece. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, me marcar nas redes sociais vai ser importante, para a gente continuar ampliando a nossa rede de informações aqui. E se você puder também comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, comenta, porque assim a gente vai poder ver como é que vocês estão analisando o nosso conteúdo, para a gente trazer cada vez mais informação para você. Porque hoje a gente vai falar sobre a entrevista que o jurista Miguel Reale Júnior, a quem eu, sinceramente, não tenho muita afeição, porque passou a participar do golpe da Dilma desde o começo, em 2016, e pouco me importa se as pessoas vão concordar ou não, se foi ou não foi golpe, quem estuda direito, quem entende um pouco de como é que funciona o formato jurídico, sabe que sim, foi um golpe institucional que a Dilma Rousseff acabou passando, e para quem não acredita, aquele livrinho que está ali atrás também, o Como as Democracias Morrem, fala mais ou menos sobre exatamente aquilo que o Brasil vivenciou em 2016 com a Dilma Rousseff. E segundo o Miguel Reale Júnior, que coordena um grupo independente de juristas, que apresentaram a CPI da Covid-19, uma lista de crimes cometidos pelo presidente da República, ele disse que as ações do presidente da República durante a pandemia, não foi meramente negligência do Estado brasileiro, ou da gestão do presidente Jair M.C. Bolsonaro, junto com o Ministério da Saúde, à época dirigido pelo Eduardo Pazuello. Segundo o Miguel Reale Júnior, foi realmente uma política pesada, implementada pelo governo Bolsonaro, onde priorizava a economia frente à vida das pessoas. E aí, na lista que está aqui apresentada por ele, nessa entrevista, nesse documento, melhor dizendo, e que ele, de certo modo, confirmou também na entrevista que ele deu à Globo, estariam sete possíveis crimes. Crime de responsabilidade pela violação de garantias individuais, como, por exemplo, direito à vida e à saúde. O Bolsonaro ignorou o direito à vida e à saúde, jogando muitos brasileiros que ainda tiveram como sobreviver para a UTI, e outros que, infelizmente, não tiveram a chance de uma segunda vida, entre aspas, né, acabaram indo para o cemitério. Crime também de epidemia, já que, como a gente sabe, isso está estabelecido lá nos crimes contra a saúde pública. O presidente Bolsonaro ajudou a disseminar o vírus, promovendo aglomeração, incentivando as pessoas a saírem para a rua, não utilizar máscara, por exemplo. Crime de infração de medidas sanitárias, quando o presidente Bolsonaro, além de desrespeitar também o isolamento social, ele também não cumpria as recomendações determinadas por prefeituras, por governos de estados e do próprio distrito federal. Charlatanismo também, já que ele disse que tinha encontrado a cura para a Covid-19, que a gestão dele, junto com estudos de outros especialistas de fora do Brasil, tinha encontrado o tal tratamento precoce para a Covid-19, que envolvia, em tese, a utilização de dois medicamentos, ivermectina e hidroxicloroquina ou cloroquina, e mesmo com o principal divulgador dessa tese no mundo, já negando a eficácia desse tal tratamento, o doutor Raul, né, Didier Raul, que tanto o senador Luiz Carlos Reiser costuma citar, eles continuaram compartilhando isso, muitas pessoas morreram de Covid-19, outras ficaram com graves sequelas, por causa justamente do abuso da utilização desse medicamento, que causou problemas no sistema hepático, de muitos brasileiros também, incitação ao crime, quando recomendava, por exemplo, que as pessoas de cidades A, estados B, não respeitassem as determinações estabelecidas pelo poder municipal, pelo poder estadual, que o presidente da república, inclusive, alegava que, na verdade, era só para atrapalhar o crescimento do Brasil. Prevaricação também, quando ele foi informado pelo Luiz Miranda, deputado federal, e pelo seu irmão também, sobre um possível esquema de corrupção envolvendo a vacina da Covaxin, e, por último, crimes contra a humanidade, em especial por causa da questão dos problemas que ele acabou gerando, tanto danos físicos, quanto mentais, há dezenas de brasileiros que ou morreram de Covid-19, ou tiveram algum tipo de sequela, além daquela situação envolvendo os povos indígenas, onde ele acabou se negando a entregar água potável para os indígenas do nosso país, e a gente viu o que aconteceu, né? Algumas etnias indígenas foram infectadas por Covid-19, vários povos indígenas morreram, e agora a gente vai esperar, evidentemente, o que vai estar presente no relatório final da CPI da Covid-19. Há alguns dias atrás, eu tive o prazer de entrevistar o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da Covid-19, e ele deixou claro para mim que existe base material suficiente para responsabilizar o presidente Bolsonaro e todo mundo que, de alguma maneira, teve algum tipo de colaboração para a quantidade de vítimas que o Brasil teve em relação à Covid-19 por causa de ações ou omissões do Estado brasileiro. Diferente, inclusive, do que outras CPIs costumavam trazer como resultado no Brasil, o senador me garantiu que essa CPI não acabará em pizza. Vamos aguardar agora o resultado desse parecer. Eu, inclusive, achei até que poderia ter incluído outros crimes ali, conversando com alguns amigos do direito também, eles também acharam que poderiam ser incluídos outros crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro. Mas, enfim, já tem vídeo aqui no canal falando sobre esses outros crimes também que ele cometeu. Compartilhe aqui com outras pessoas esse vídeo para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. Eu vou deixar para vocês também afixados no primeiro comentário fixo as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui para vocês, esse relatório também encaminhado aí pela CPI, para a CPI, melhor, dentro da Covid-19 por esses juristas. Se você puder me marcar nas redes sociais para a gente dar um compartilhamento no seu vídeo, é importante. E se você quiser ajudar o meu trabalho de alguma maneira, já que esse trabalho aqui é independente, eu queria pedir a você que colabore com o meu trabalho aqui no YouTube, sendo membro do canal, colaborando com 7,90, 7,99 na verdade, que você migrasse o seu apoio para a Pingback, uma plataforma que eu estou publicando artigo todas as semanas de forma gratuita. E assim que a gente alcançar 500 membros colaborando financeiramente lá, eu vou fazer uma live por mês com vocês que são membros colaborativos lá, vou fazer sorteio de livro, de camisas da minha loja virtual, vou passar o número do meu WhatsApp e a gente vai ter um diálogo um pouco mais próximo, vocês vão sugerir pautas de vídeo diretamente para mim, tirar dúvida comigo. E lá é importante que vocês migrem, pelo menos para nós que produzimos conteúdo, porque aqui no YouTube, mesmo vocês querendo colaborar com a gente de alguma maneira, quando você se torna membro do canal aqui no YouTube, o YouTube retém para ele entre 19% e 30% do valor que você colabora, dependendo do país de origem que você faz a colaboração. Já na Pingback, não, se você quiser colaborar lá, além de ser R$7,90, R$0,09 mais barato que aqui no YouTube, a plataforma lá só fica com 5% do valor que você colabora e nós, produtores de conteúdo, ficamos com 95% do valor. Outro caminho que você pode utilizar para me ajudar é esse aqui, a minha loja virtual, lojadohistoriador.com. Lá vocês podem encontrar camisas com frases também que eu digo aqui no canal e é tudo independente e é uma maneira que vocês podem ajudar para o nosso trabalho continuar sendo ativo aqui. Passada essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. para o nosso trabalho. Vamos lá.